Olá, sociedade de consumo pop, estamos de volta, esse é o Keeping Up With The Peixoto, o daily vlog do 4 coisas, onde todos os dias estamos aqui conversando sobre notícias, novidades, rumores, fofocas e confusões da cultura pop, sempre de olho no que é importante pra você saber, sou o Pablo Peixoto, youtuber que mais trabalha no Brasil. Tá liberado a almoçar? Esse almoço de véspera de Natal, a família já tá reunida? Fica comigo, hein? Tem três vídeos hoje normal, amanhã três vídeos normal também, não é domingo, não é Natal, não é nada que pare esse canal, hein, amor? Vamos falar desse rumor? Seria um rumor, seria um vazamento, porque é tão específico, tão específico, que só pode ser verdade. E eu devo admitir pra vocês que é uma boa ideia, é uma ideia interessante, pelo menos parte dela. Mas vamos aos poucos. Tudo começou como ele, aquele que tira de onde não tem e coloca onde não cabe, o Daniel Rickman, o Daniel RPK, RPK. O Daniel Rickman veio no Patreon dele, deu um presente de Natal pros fãs. Ele sabe qual é a trama, a subtrama de Thunderbolts, dos Thunderbolts, que é um grupo que reúne vilões, anti-heróis, ex-vilões do universo Marvel e faz um grupinho, né, um grupinho do mal, um grupinho eticamente duvidoso, um grupinho que resolve as coisas nem sempre pelo livro de regras, não joga pelo livro de regras. E os Thunderbolts vão agir em missões clandestinas, né, em missões que nenhum herói toparia. Beleza, tá, os Thunderbolts lá, um monte de super-soldado. A gente já falou que deve ter alguma coisa a ver com o soro do super-soldado, e aí isso aí tudo cresceu com aquelas especulações de que o Sentinela vai ser o grande vilão, que vai ter um super-man do mal, e que os Thunderbolts tem que se reunir pra vencer o super-man do mal. Isso tá vindo de tanto lado também que eu já tô acreditando no super-man do mal já. Já tô acreditando que é o Sentinela mesmo, e de tanto humor, de tantas fontes diferentes que estão chegando sobre esse mesmo detalhe. Outros roteiros de filmes da Marvel já vazaram, vazou quase todo o Homem de Formiga e Vespa, parece que era aquilo mesmo, vazou alguma coisa de Pantera Negra e era aquilo mesmo, vazou Eternos, vazou... Então tem o que a gente ficar também duvidando de tudo. Mas o que o Daniel Rickman, o Daniel Piquet, falou? Ele veio lá e foi muito específico, cara, ele falou que a trama de Thunderbolts tem a ver com aquele celestial que foi aprisionado, transformado em pedra pela Cersei, no final de Eternos, finalmente conectando Eternos com algo relevante no universo Marvel, além de uma citação ao Capitão América. Os Eternos, então, tem tudo a ver com Thunderbolts. Como? O celestial, o bebê celestial que nasceu dentro da Terra e que ia destruir a Terra pra poder nascer, ele foi petrificado, vamos dizer assim, pela Cersei no final do filme, impedindo o seu nascimento, impedindo a destruição da Terra, e ficou lá, aquela divindade com a mão pra fora do oceano, com a cabeça também, se transformando em... Na época eu achei que fosse gelo, eu falei, é legal gelo, porque ele vai derreter, né? Não vai ficar nenhum registro daquilo pra sempre. Mas eu falei, não, não pode ser gelo, é pedra. Eu falei, pô, aí temos dois problemas, né? Se fosse gelo, a salinização da água estaria seriamente comprometida. E aí o ecossistema é todo pro saco. Se for mármore, pô, o preço do mármore vai cair muito. Tinha até um rumor rolando de que poderia ser Vibranium, que aí toda a história de Pantera Negra, o Akana pra sempre, ia circular em torno dessa imensa pedra de Vibranium, esse metal Vibranium que tá lá boiando no oceano e que poderia ser explorado por outros países, e diminuindo o monopólio do Vibranium de Wakanda. Que a gente sabe que rolou algo parecido com isso, né? O monopólio de Vibranium agora também está em Talocan. Talocan também é rica em Vibranium, assim como Wakanda. Mas nada disso. O Daniel Rickman chegou com uma referência de X-Men na lata, na cara. O que ele falou? Que o Celestial não virou mármore, não virou gelo, não virou Vibranium. Que ele virou Adamantium. Que o Adamantium foi criado a partir dessa pajelança da Cersei que transformou o Celestial em pedra. Então não é uma pedra. É um metal Adamantium que agora existe no universo Marvel e por isso ele não foi citado anteriormente. O que faz sentido. O metal mais poderoso do mundo ainda não foi citado na Marvel Studios. A gente sabe por quê. Porque o nome Adamantium tava na Fox. Ninguém podia citar Adamantium. Podia citar Vibranium. Então o segundo Capitão América é de Vibranium. Não é uma liga de Adamantium e Vibranium como nos quadrinhos. Agora, pode falar Adamantium porque a Fox foi comprada pela Disney. Daí o Adamantium simplesmente é criado pelos eternos. Daí o Adamantium é simplesmente criado pelos eternos através daquela estátua gigante do Celestial no oceano que vai se transformar em uma questão também diplomática, geopolítica. Quem é o dono daquela estátua em alto mar? Isso também pode gerar uma nova ordem mundial, olha aí. Então Daniel Rickman deu uma solução inteligente pra mim, pro Vibranium. E totalmente dentro do que a Marvel costuma fazer. Que é simplificar as coisas e contar as histórias de forma simples. Tanto é que várias origens tem a ver com o soro do super soldado, que é uma origem só. Outras com as joias do infinito, que é uma origem só. E agora o Adamantium pode ser explicado facilmente assim. Ele também completa dizendo que depois que for retirado parte do Adamantium ali e tal, traficado e virar uma guerra mundial pela posse daquele metal, futuramente, aquele Celestial será a ilha Genosha. Genosha será construída em cima de uma gigantesca pepita de Adamantium. E aí será Genosha. Por isso que está no Oceano Índico. Porque nos quadrinhos Genosha fica no Oceano Índico, ali perto de Madagascar. Faz sentido também. Se você for nos quadrinhos, a posição geográfica se parece. Mas aí eu já acho um pouco doideira. Mesmo assim, é um chute ousado do Daniel Rickman. Ele pode estar certo. Ele pode realmente ter vazado isso. Porque é tão específico. Não é assim. Ai, o Homem de Ferro superior estará em Doutor Estranho de Vés da Loucura. Aí o Homem de Ferro não aparece, ele fala assim. Ah, ele estava nas preliminares, mas foi cortado. A essa altura, uma notícia dessa, com esses detalhes, não pode ser cortado do filme. Ou tá, não tá. Se não tiver, Daniel Rickman mentiu. Inventou essa história. Aí vai falar. Ah, minhas fontes me enganaram. Mas aí acaba com a credibilidade dele. Com a pouca que restou. Depois de tanto chute. Mas é tão específico. É uma história tão, eu acho, convincente do ponto de vista do que a Marvel faz. Que eu acho bem possível que dessa vez o Daniel Rickman tenha acertado. Eu acho muito possível que parte dessa ideia seja realmente real. Pode até não ser toda, mas parte dela seja real. E eu acho que está solucionado. Eu gosto. Eu gosto dessa solução. E você? O que você acha? Você gosta do Adamantium ter surgido por vias de poderes eternos? Ou você gostaria que o Adamantium fosse colocado na Marvel Studios de forma mais natural? Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Aqui na tela já estão precisando opções para você clicar e ficar mais um pouquinho comigo. Até mais. Até breve. Até já. Feliz Natal. Tchau. 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 Tchau.